Música Para que Maltratarmos o amor O amor não se faltava não Para que Essa gente o que quer É ver Nossas separações Por eu Você briga também Por coisas que eu não falar E eu vou Por o reino da sua O homem eu vou te rolar E eu vou Então eu te ver E eu vou Por eu que foi você Pois me acabou Essa missão Por Deus nós Obrigado 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 Obrigado